Bairro de Plaka, aqui na Grécia, que é um bairro famoso de bares e restaurantes e para comprar artesanatos também. Na frente tem o arco de Adriano e o templo de Júpiter. Lá na frente podemos ver o Acrópolis. Estamos em Atenas, na Grécia. Então é isso pessoal, o fim da Grécia aqui para vocês. Fico por aqui, até a próxima.